Tomara que ninguém te queira Tomara que ninguém ao menos veja a imagem tua Tomara, tomara que na solidão A falta em teu coração O amor te faça solução Tomara, tomara que volte chorando Sempre estarei te esperando Logo, logo pra te amar Tomara que ninguém te queira Tomara que ninguém te abode Tomara que por ti nem diz saudade Ninguém chore Tomara que ninguém sorria Ao passar isso na rua Tomara que ninguém ao menos veja a imagem tua Tomara, tomara que na solidão A falta em teu coração O amor te faça solução Tomara, tomara que volte chorando Sempre estarei te esperando Sempre estarei te esperando Louco, louco pra te amar Tomara que ninguém te queira Tomara que ninguém te adore Tomara que por ti nem diz saudade Tomara que por ti nem diz saudade Tomara que ninguém te queira Tomara que por ti nem diz saudade Tomara que ninguém ao menos veja a imagem tua A CIDADE NO BRASIL